Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui, aí né mano, uma atualização aí do Dragon Ball Tap Battle aí para o nosso Android. Bom, pra quem não sabe, o que é esse jogo? É um jogo bem top aí, ele é antigo, mas os fãs pegaram ele e modificaram, e agora ele tem os novos personagens do Super, tals e tals, e até algumas anomalias. Ah, como assim? Alguns personagens que não tem no anime, tipo, você vai entender o que eu tô falando, tipo, o Goku Super Saiyan 3, só que Blue. É tipo isso que eu quero dizer. Beleza? Mas tá bem top, tem bastante personagens top também, como o Goku Limit Break, o Jiren, o Frieza Golden, mano, tá muito top. Então, é isso, e antes de tudo, deixa like no vídeo, se inscreve no canal caso você não é inscrito, e ativa o sininho das notificações, pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pra gente tá baixando, a gente vai tá precisando do IE File Explorer, que é um gerenciador de arquivos, e o link dele tá aqui na descrição. Falei errado, foi mal, é pra gente tá instalando, ok? E é dois, vamos tá apertando aqui nele. Vamos ali na primeira opção, armazenamento interno, lembrando que esse mod aqui é sem emulador, é até que leve, né mano, é sem MB aí, então eu considero um mod leve, e também não precisa de emulador, beleza? Agora vamos aqui na primeira opção, armazenamento interno, agora vamos na pasta download, e aqui vai estar o nosso jogo. Opa, já ia esquecendo que os créditos aqui, tá aqui na descrição do vídeo, beleza? O criador do mod, agora sim, né mano? Vamos tá apertando aqui, em instalar, e instalar. Caso eu dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança, e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? E é dois, vamos lá. Eu considero isso aqui o melhor mod aí, né mano, até agora pra mim isso aqui é o melhor, e é muito... Nossa, tá muito top, mano, vocês vão ver, né mano? Ok, quando terminar, vamos tá apertando em concluído, vamos apertar e segurar em cima do ícone do nosso jogo, vamos ali embaixo, na opção do meio, em apagar, e vamos dar ok. Pronto, o nosso jogo já tá instalado, e pronto para ser jogado. Então é isso, né mano, eu vou entrar aqui pra mostrar que o jogo tá pegando tudo de buenas e é dois, então eu vou entrar aqui, e quando eu entrar, eu volto. Beleza galera, quando a gente tá entrando aqui, vamos tá esperando. Deixa eu tá baixando aqui o volume. Ok. Opa, aí agora sim. Bom, tá aqui, Dragon Ball Tap Blast, vamos tá apertando, vamos tá vindo ali na segunda opção. Ok. Ah não, calma aí, eu tô fazendo besteira, calma. Calma, aí foi mal mano, é na primeira opção. Tá aqui ó, calma aí, aqui são os níveis de dificuldade, o primeiro é fácil, o segundo é médio, e o terceiro é difícil. Eu vou tá indo no do meio, que é médio. E aqui, já estão os personagens, o Goku, o Limit Break, o Kuririn, e aí né mano, vocês vão ver vários personagens aí, ó. Opa, deixa eu tá passando aqui. Eu não vou tá falando, porque né, aí eu tenho o Golden Cell, né mano. Tá top demais, eu gostei de alguns personagens aí, né mano. Aí o Goku Super Saiyajin 3, Bardock, e assim vai né mano. Aqui ó, o que eu falei pra vocês lá no começo, mano. Tá muito top, nossa mano. Aqui o Goku, o Blue Memo, o Golden Frieza, o Vegeta. Ele com outra forma aqui, né mano. Opa, ó, aqui é o Blue Memo, aqui eu já não sei qual que é. Aqui é ele com outra forma mais maligna, né mano. E aqui o Jiren, e o Goku Black. Tá, eu gostei de todos os personagens daqui dessa atualização. Mas o que eu gostei mesmo, que eu quero jogar, é o Goku Super Saiyajin 3 Blue, né mano. Então vamos tá apertando aqui. Aqui tem um sistema de cartas, vamos tá apertando aqui. E aqui você escolhe a carta pra tá te ajudando. Então vamos tá escolhendo aqui as cartas que dá, né mano. Então a gente tá escolhendo, que algumas não vai dar. Vamos lá. Porque essa não dá, também não dá. Não dá, é, tá bom. Vamos tá apertando o, opa ali. E tá apertando no, é, ver, vermelho. Opa, eu já ia falar verdinho as ideias. Ok. Aqui a gente vai tá lutando contra o Goku. Limit Break é dois, mano. Goku é Super Saiyajin 3 Blue contra o Limit Break. É, é dois. Só vem, fi. Olha ali, tem até a aura dele ali, é daora. Gostei disso. E o jogo é de apertar na tela. Mas eu, tipo, você acaba, você que nunca jogou, é meio difícil. Então aperta ali em voltar. Vai ali na opção do meio. Calma aí, não. Do meio não. É aqui mesmo, não é? Calma aí. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Isso. Vai na opção do meio. E aqui embaixo ali vai tá o som, né mano. Que já tá sem, sem. E ali embaixo vai tá marcando uma opção aqui do lado esquerdo. E vocês vão tá marcando a opção do lado direito. E agora é só tá voltando. E aparece já os controles aqui na tela. Então vem, seu Panaka. Vem. Só vem, mano. Vamos lá. Vem. Isso. Pode vir, mano. Pode vir. Panaka. Mano, na moral, eu gostei dessa forma aqui, mano. Eu gosto até quando, tipo, tem alguns mods que acrescentam aí jogo... Personagens que não tem no anime mesmo. Fica da hora, mano. Imagina se a gente tivesse isso no anime. Nossa, ia ser da hora, mano. Mas, né? Vamos lá. A gente vai matar ele aqui. Nossa. Lembrando que o jogo tem áudio aí, tá? É porque eu abaixei. Mas é dois. Vamos lá. Eu não tô deixando não, filho. Não tô deixando não. Aí. Vai. Mais uma não. Vai. Pula, pula. Pula não. Voa, né? Aqui. Agora só tá batendo aqui. Já era. Já era. Só mais um. Tchau. Nossa, como eu fui... É só mais um, filho. Eu tô de boa. Toma. Aí. Derrotamos ele aqui. E o win. Segundo round. E agora é só ir, né, mano? Vamos lá. Chega aí pra... Opa. Ó. Aqui a gente já pode estar assaltando o nosso poder também. Vai aparecer o botão ali em cima. Nossa. Esse aqui pegou em cheio também, hein? Nossa. Mas pegou em cheio. Nossa. Mano, o botão mais apelão aqui é o rosinha ali em cima. O vermelho. Sei lá, mano. É o mais apelão que eu achei. Esse daqui faz o quê, ó? Aí. Eu fui apertar o outro e apanhei, ó. Esse daqui dá tipo que um chutão. Esse daqui soltou o seu poder na cara dele. E aqui dá o soco. Mas o rosa, ó. Mas agora vamos matar ele do jeito mais ridículo, ó. Vai, morre. Morre. Pronto. Morreu. Mas, bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo. Se inscreve no canal, caso você não é inscrito. E ativa o sininho das notificações. Pra você não tá perdendo nenhum vídeo. Beleza? Então é isso. Bom jogo pra você. Fique com Deus. Falou.